Chega de ativar o modo carinhoso Pra ser um cara perfeito tem que saber os dois lados A hora de ser santinho e a hora de ser safado Beijinhos e abraços é maravilhoso Mas o bom mesmo é saber fazer gostoso Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Dilma, a voz de um E pra machucar os corações apaixonados Eu vou chamar meu parceiro Unha pintada Pra ser um cara perfeito tem que saber os dois lados A hora de ser santinho e a hora de ser safado Beijinhos e abraços é maravilhoso Mas o bom mesmo é saber fazer gostoso Eu hoje estou no veneno Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito O quarto vai ficar pequeno Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E se seu coração frio Vejo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já já fico doente Sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia De uma Se for pra voltar de novo Não tem amor Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Sempre que uma Pra mim, beijando minha boca, me passando mel Resolveu meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei, tinha você nas mãos mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não botei fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim E eu surtei, tinha você nas mãos mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não botei fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Meu Deus, tem dó de mim Olha a gente bagunçando a cama de novo Bem na hora que tá dormindo a língua do morro E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro raro A gente não dá certo juntos, nem muito menos separado E recaída vai, recaída vem Se a gente é atual, se é ex, se é caso, ninguém sabe bem Recaída vai, recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama, ninguém larga ninguém Olha o contador de reencontros passando de cem E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro raro A gente não dá certo juntos, nem muito menos separado E recaída vai, recaída vem Se a gente é atual, se é ex, se é caso, ninguém sabe bem Recaída vai, recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama, ninguém larga ninguém Olha o contador de reencontros passando de cem E quando a gente briga, desbriga na cama, ninguém sabe bem Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem fui eu, quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu zoia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Um forte abraço, meu parceiro Jonas C.B. Empurrando tudo Tamo junto Dilma, a voz de um E do meio pro final, eu zoia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta É A primeira parte do dia Digo que já sei de cor Chiprimola e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chiprimola e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chiprimola e água dura É só beber que cura 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 Chiprimola e água dura É só beber que cura É só beber que cura É só beber que cura E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até um dia eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Eu tô mal Eu tô triste Mas quando um não quer dois Mas quando um não quer dois Não insiste Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta a menos ser Dilma Dilma A voz Dilma A voz Até um dia eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Eu tô mal Eu tô triste Mas quando um não quer dois Não insiste Que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta a menos ser A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu amo E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Era pra terminar Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela Meu coração Tá cansado de apanhar Batendo errado Por quem não quis me amar Tá compensando mesmo Tá compensando mesmo É beber sozinho Só o copo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E sem ter hora de voltar pro bar Eu vou seguir carreira Eu vou seguir carreira E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo Que eu tô mal Ouvi o final Eu vou seguir carreira Eu vou seguir carreira E tô trocando repertório Aqui na minha cama O meu show segue normal Com participação especial Tá compensando mesmo Tá compensando mesmo É beber sozinho Só o copo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E sem ter hora de voltar pro bar Eu vou seguir carreira Eu vou seguir carreira E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo Que eu tô mal Ouvi o final Eu vou seguir carreira Participação Eu tô trocando repertório Aqui na minha cama O meu show segue normal Com participação especial Eu sei que você nem gosta de tocar No nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Mas é que eu quero fazer tudo certo E não te machucar à toa Pode confiar em quem melhor que ele Pra saber dizer Principalmente que não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira Eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Por ter perdido você Um forte abraço Meu parceiro Neto Sandes Cláudio Anuções Vamos junto Dilma A voz de ouro Ninguém melhor que ele Pra saber dizer Principalmente que não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira Mesmo que você não queira Eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Por ter perdido você A desgramada me deixou na rua Feito um cão sem dono Eu fui encontrado no bar Em total abandono Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê Morrendo de beber A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu estou sofrendo Depois que ela me deu fora É só cachaça pra dentro Até a garrafa chora Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora É só cachaça pra dentro Até a garrafa chora E ai, quando vê meu sofrimento Outro abandono Desse eu não aguento Cheirando a cachaça Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê Morrendo de beber A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu estou sofrendo Depois que ela me deu fora E ai, é só cachaça pra dentro Até a garrafa chora E ai, quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora E ai, é só cachaça pra dentro Até a garrafa chora E ai, quando vê meu sofrimento Outro abandono Desse eu não aguento